Gente, há muito tempo atrás, quando eu comecei no YouTube, eu gravava só de pijama E eu voltei porque eu amava Eu me sinto super à vontade aqui com vocês gravando de pijama, então é isso Olá, professor Foto Lama, seu amor, seja muito bem-vindos ao meu canal E hoje é um vídeo que eu amo gravar, que é Favoritos do mês de março Sim, gente, estamos em abril Mas eu faço os favoritos do mês mais ou menos nessas datas aí 7, 8, 9, 10 Do mês seguinte, né Só que do mês passado, ou seja, esse é o favorito de março No mês de abril e mês que vem vai ser o favorito de abril No mês de maio No mês de maio E eu trouxe muitos produtos de maquiagem, coisas de cheirinho, perfume, enfim Vou falar um pouco pra vocês É um top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produtinhos 1, 2 8 produtinhos, eu acho que é o auge Nunca mostrei tanto produtinho Eu acho que o máximo era 5 Vamos lá começar pelo top 1 Que é o Chocotili da Francine Vocês estão vendo eu produzindo bastante conteúdo com ele, né, gente Porque realmente ele tá assim Tomando conta do meu coração Cada dia mais, eu amo mais, mais, mais e mais E ele tá no top 1 Dos meus produtos que eu testei em março e me apaixonei E é um gloss Que enche a boca Ele é super ardidinho, gente Ai, não vou passar não porque tá tarde da noite E eu tô preguiça de ir Enfim, ai, ficar ardendo, ardendo, ardendo Eu tô esperando pra dormir, né Tô esperando pra gravar Acabar e gravar e dormir Vai ficar ardendo, a boca ardendo Que realmente arde Ele realmente enche a boca Então ele cumpre o que ele promete Por isso que ele tá no meu top 1 Top 2 também é um gloss Que é o gloss da Karen Bakini Esse eu posso passar Que é o meu xodó Porque Ele tem um cheiro muito bom A qualidade que ele deixa da boca Muito boa A qualidade do produto A textura do produto O cuidado do visual do produto Na embalagem e também na boca Porque olha como que fica lindo, gente Tem os brilhinhos, os glitters Que eu acho coisa mais apaixonante Eu amei esse gloss Pra mim ele tá no meu top 2 Com toda certeza de produtos E no geral, tá, gente Isso aqui são produtos de todos Tipos de produtos que eu já usei Bom, top 3 Eu vou mostrar um body splash Que é, ó Ai, gente, cheiro disso É maravilhoso É um body splash Do de viagem, né Um pequenininho Body splash esse daqui da Nuvem Da Boticário O Boticário Da linha Cuide-se Bem Nuvem E é um cheirinho tão suave Tão delicioso Bem de body splash mesmo Pra passar depois do banho Uma delícia Eu amo essa linha Eu já testei muitas vezes Eu tenho essa linha há muito tempo Só que eu peguei da minha avó Esse daqui Que ela não tava usando Aí eu fui lá e peguei E é uma delícia Eu amo esse cheiro Eu amo essa linha, gente Então tá no meu top 3 Bom, agora o produtinho É um pó Esse pó é da Fale Beauty Cosmetics Gente, eu não sabia Pra mim era Pra Bely O nome dessa marca Mas é Fale Beauty Cosmetics Pó de solto Translúcido Olha, gente Ó Eu amo esse pó Ele tem uma corzinha Meio rosa, gente Eu posso estar ficando Meio doido Mas tem uma corzinha rosa Assim, você tem que saber Muito bem trabalhar com ele Porque ele pode Evidenciar as suas linhas Os seus poros Mas é só você dar aquela Barretinha depois Que fica a coisa Mais linda na pele Gente, juro E a textura Que ele deixa Aveludado Eu amo Inclusive, se vocês Fizerem batalhas de pó Tem dois aqui Pra testar pra vocês Tá bom? Esse com mais outro Só que vocês já sabem Quem vai ganhar, né? Óbvio Porque tá no meu favorito Outro produtinho Que eu tô usando muito É um desodorante Gente, sim É o desodorante Da Giovanna Baby De Blueberry Gente, o cheiro Disso daqui Olha, até arrepiei Olha É a coisa mais perfeita E gente, se eu não me engano Foi 12 reais Por aí Então foi super baratinho Vale muito a pena Ele realmente segura E o cheiro que ele deixa É de perfume Eu saio do banho Assim, me sentindo Na passarela Da Victoria's Secret Entendeu? Inclusive Meus favoritos Foi entrar um produto Da Victoria's Secret Gente Um perfume da Victoria's Secret De champanhe Só que eu esqueci Ele no banheiro Mas enfim Junto com esse aqui Vou botar meu perfume Da Victoria's Secret Então, fechou? Vamos lá Mais outro produtinho Que tá entre o meu Sexto favorito Não é tão favorito Mas eu gosto muito também É só saber usar Assim como pó Que é a base Da Jupe XT Da Julia Peixoto E é muito bom É uma base líquida mate De alta cobertura vegana Da Face Beautiful Professional Então, eu gosto muito Dessa base Também vou mostrar O último produtinho Que é um delineado Da Colourpop Branco Que eu me apaixonei Gente, olha isso daqui Olha Olha isso daqui Essa pigmentação Rapidão Olha isso daqui Fala sério Parece corretivo Que a gente passava No dente na escola Gente, igualzinho Juro A mesma cor Até textura Não é corretivo isso aqui não Não sei, né Correto, né No caso Que a gente precisava O liquid paper Enfim, gente E ó Depois que seca Não sai Não sai É maravilhoso E são esses produtinhos Que eu indico pra vocês Como os meus favoritos De março E eu amo Dividir isso com vocês E espero trazer Muitos outros meios Pra vocês Um beijo Se inscreve no canal Comenta aqui Quais produtos Você quer que eu teste Para entrar nos meus favoritos E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Gente, eu esqueci De mostrar esse produtinho aqui Mas ele também é É um demaquilante Da Dermachem Vários desses produtos Que eu amo É isso, gente Tchau Tchau